A onça-pintada percorre a margem do rio procurando sua próxima refeição, que pode ser qualquer animal, como um jacaré ou uma anta. E hoje pode ser uma capivara. Lá está. A onça já viu sua próxima vítima. Agora, ela vai tentar chegar bem perto sem que as capivaras percebam. Uma capivara adulta tem mais de 50 quilos. Se a onça-pintada tiver sucesso, ela vai ter comida para uma semana inteira. As capivaras andam em bando, e essa é uma boa estratégia para se proteger de predadores. Quanto mais olhos e ouvidos houver no sistema de vigilância das capivaras, mais capazes elas serão de perceber a aproximação de algum perigo. A onça-pintada é um animal muito forte e consegue agir com movimentos muito rápidos e intensos. Mas ela precisa economizar energia para usar toda a sua potência muscular em poucos segundos. Por isso, em vez de perseguir sua presa, a onça age furtivamente e com muita paciência. Em silêncio, usando sua camuflagem natural e se movendo muito lentamente, ela tenta ficar próxima o suficiente para lançar seu ataque com toda intensidade. Lentamente, a onça-pintada se prepara para se lançar sobre a capivara. Uma das capivaras dá o sinal, e todas fogem para a água, aumentando sua chance de escapar, já que são ótimas nadadoras, e conseguem mergulhar e ficar debaixo d'água por quase cinco minutos. Hoje, a capivara teve mais sorte, e a onça vai ter que continuar procurando sua próxima refeição. Gostou do vídeo? Você tem alguma sugestão para os próximos? Se puder, se inscreve no nosso canal para dar seu apoio. Aí, quando o próximo vídeo for lançado, eu te aviso. Muito obrigado pela sua contribuição, e até a próxima.